Maria Antonieta Porto Carreiro Tedim, mais reconhecida como Tônia Carreiro, nasceu no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1922, e foi uma destacada atriz brasileira de cinema, teatro e televisão. Biografia Criada na região sul do Rio de Janeiro, Maria Antonieta de Farias Porto Carreiro, era filha do general Hermenegildo Porto Carreiro e de Zilda de Farias Porto Carreiro. Descendente do Marechal Hermenegildo de Albuquerque Porto Carreiro, o Barão de Forte de Coimbra. Apesar de ter se graduado em Educação Física, Tônia obteve sua formação como atriz através de cursos de teatro em Paris. Antes de partir para a França, teve uma breve participação no filme Querida Susana. Ela se tornou estrela da Companhia Cinematográfica Veracruz, onde atuou em diversos filmes. Sua estreia nos palcos aconteceu no Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo, na peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, onde dividiu cena com o ator Paulo Altran. Após sua passagem pelo TBC, ela formou a Companhia Tônia Sely Altran com seu marido da época, o italiano Adolfo Sely, e seu amigo Paulo Altran. Nos anos 1950 e 1960, essa companhia revolucionou a cena teatral brasileira ao apresentar um repertório que incluía peças de autores clássicos como Shakespeare e Carlo Goldoni, além de peças vanguardistas como Sartre. Na década de 1960, na TV Rio, ela apresentou o programa No Mundo de Tônia, que combinava música, dança e poesia. Na televisão, um de seus personagens mais memoráveis foi a sofisticada e encantadora Estela Fraga Simpson em Água Viva, em 1980, de Gilberto Braga. Tônia voltou a trabalhar com o mesmo autor em 1983, na novela Louco Amor, onde interpretou a igualmente charmosa e elegante Mouriel. Apesar de perder os papéis de vilã para Beatriz Segal e Teresa Raquel em Água Viva e Louco Amor, respectivamente, seus personagens foram um grande sucesso. Em 1981, ela viajou para Portugal para participar do especial de Ano Novo do programa Sabada Badura em 1981-1982, onde atuou ao lado de Camilo de Oliveira e Ivone Silva. Anos depois, retornou ao país para participar do programa Cupido Electrônico em 1992, que misturava atores brasileiros e portugueses. Vida pessoal Seu pai, um oficial do Exército Brasileiro, a chamava carinhosamente de Marinha. Contrariando os desejos de sua mãe, que desejava que ela seguisse carreira militar como seus irmãos, Tônia se interessou pelas artes, balé, teatro e cinema, e formou-se em educação física no início dos anos 40. Em meados de 1946, estudou teatro na França pós-guerra, logo após se casar aos 17 anos com o refinado artista plástico e das artes cênicas Carlos Arthur Tyré. Com ele, teve seu único filho, Cécile Tyré, também ator. Após seu retorno ao Brasil em 1947, participou como figurante no filme E querida Susana, onde atuou ao lado da também estreante Nicete Bruno. Logo após, um artigo intitulado Nasce uma Estrela foi publicado sobre ela na imprensa. Ela recusou o filme Atlântica, preferindo trabalhar em produções de qualidade e com bons colegas. Fernando de Barros a auxiliou, incluindo-a na companhia de Maria Della Costa. Em 1948, ela viajou para o Rio Grande do Sul e participou de filmes como Caminhos do Sul e Perdida pela Paixão, onde teve papéis principais. No mundo do teatro, ela fez sua estreia em 13 de dezembro de 1949, na peça Um Deus Dormiu Lá em Casa com a atuação de Paulo Altra. Tônia já era uma estrela reconhecida nacionalmente, sendo destaque nas cobiçadas capas da revista Cinelândia. Ela foi então contratada pela companhia cinematográfica Vera Cruz, onde participou de filmes como Tico-Tico no Fubá, É Proibido Beijar e Apassionata. Em 1953, após um convite do produtor teatral Franco Zampari, ela ingressou no Teatro Brasileiro de Comédia, onde atuou em peças como Leito Nupcial, Uma Certa Cabana e outras. Tônia começou sua carreira na televisão na década de 60. O renomado autor de telenovelas, Vicente Cesso, a convidou para participar de produções como Sangue do Meu Sangue e Pigmalião 70 na TV Globo. Ela também fez participações em outras produções como O Cafona, Primeiro Amor e Louco Amor. Tônia Carreiro recebeu diversos prêmios importantes, tanto nacionais quanto internacionais, incluindo os prêmios Velho Guerreiro, Molière, Aca, Aptesp, Prêmio do Mérito Militar e a Legion des Arts e Des Letres da França, além de Comendas. Quando questionada sobre sua vaidade, ela respondeu, Minha vaidade é aprimorar cada vez mais como ser humano, capaz de olhar para os outros, não apenas para si mesma, isso é o que me deixa orgulhosa. Sempre busquei e continuo buscando crescer. Em relação aos casamentos de Tônia Carreiro, seu primeiro matrimônio durou de 1940 a 1950 com o artista plástico Carlos Arthur Tiré, com quem teve um único filho, o ator Cecil Tiré. Entre 1957 e 1962, foi casada com o ator e diretor italiano Adolfo Sely. Seu terceiro e último casamento ocorreu entre 1964 e 1977 com o engenheiro César Tedin, cujo sobrenome ela adotou. Após seu último casamento, teve outros relacionamentos, mas optou por não se casar novamente. Embora tenha sido batizada na religião católica romana quando criança, Tônia se considerava espiritualista. Contemporânea de atrizes renomadas como Ava Gardner, Rita Reors, Marilyn Monroe e Grace Kelly, Tônia Carreiro também atraiu milhões de espectadores para as salas de cinema em todo o mundo. Ela conseguiu esse feito, como demonstrou no filme Tico-Tico no Fubá, que competiu no Festival de Cannes, na França, em 1952. Em 1965, o gravador Benedito Ribeiro, responsável pela nova efígie da República nas moedas nacionais, usou o rosto de Tônia como inspiração. As moedas que apresentaram o rosto de Tônia Carreiro incluem Também houve uma nota de um cruzeiro com a mesma efígie presente nessas moedas. Tônia expressou ter se sentido de envaidecida com essa homenagem. Com autoconfiança em seus atributos físicos, Tônia nunca se viu prisioneira de sua própria aparência, afirmando que ser uma mulher bonita nunca atrapalha, só ajuda. Ela também destacou que a beleza abre portas, fortalece o caráter e nos torna mais compassivos. Em uma ação notável, Tônia foi pessoalmente ao ministro da Justiça durante o regime militar do presidente Costa e Silva, para lutar pela liberação da peça Navalha na Carne, escrita por Plínio Marcos. Ela triunfou nesse desafio, e sua interpretação da prostituta Neuza Sueli lhe rendeu o prêmio Molière. No ano seguinte, em 1968, ela marchou contra a censura ao lado de Ava Vilma, Leila Diniz, Odete Lar e Norma Benjel na passeata dos 100 mil. Sempre envolvente, ela despertava o interesse de intelectuais influentes. Com sua peculiar sinceridade, uma vez declarou, me arrependo de não ter ficado com Juscelino Kubitschek e Vinícius de Moraes. Ela também afirmava, se me importasse com o que falam sobre mim, nem sairia da cama. O autor, dramaturgo e jornalista Agnaldo Silva, em seu blog de 2018, escreveu sobre Tônia, ela era uma das pouquíssimas que verdadeiramente poderiam ser classificadas, sem exagero algum, como uma diva. Últimos anos Em uma entrevista ao jornal Extra em dezembro de 2015, Cecil Tiré, filho de Tônia, revelou pela primeira vez a saúde debilitada de sua mãe. Ele informou que ela sofria de hidrocefalia oculta e havia passado por uma cirurgia em 2000. Cecil não deu mais detalhes, apenas mencionou que o estado dela era estável, mas a doença havia afetado sua capacidade de comunicação e mobilidade. Ela vivia em seu apartamento no Leblon, cercada por familiares e recebendo visitas de amigos próximos. Morte Tônia Carreiro faleceu aos 95 anos em 3 de março de 2018 na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio, devido a uma parada cardíaca durante uma cirurgia para tratar de uma úlcera no osso sacro. Sua saúde já estava fragilizada há alguns anos devido à hidrocefalia que a afetou na velhice, tornando-a incapaz de falar e se mover. Seu corpo foi velado em uma cerimônia pública no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 4 de março de 2018 e posteriormente cremado em uma cerimônia restrita à família. Legado cultural Em agosto de 2022, o Itaú Cultural, em colaboração com Luísa Tirei com um projeto do cenógrafo Kleber Montanheiro, apresentou a ocupação Tônia Carreiro em São Paulo. Essa exposição celebrou o centenário da atriz e revelou suas diversas facetas por meio de mais de 230 itens, como fotos, fragmentos de filmes, roteiros originais, recortes de jornais, vídeos, cadernos de anotações, figurinos, cartazes de filmes e peças em que atuou, documentos, objetos e depoimentos de pessoas que trabalharam e conviveram com ela. O material foi reunido de diversas fontes, incluindo o Acervo da Família, a Cinemateca Brasileira, a TV Cultura, o Instituto Moreira Sares, o Museu da TV, o Centro Cultural São Paulo e o Arquivo Nacional. Em janeiro de 2023, Tônia Carreiro foi homenageada na Exposição Paulo Altran 100 Anos, no Museu da Imagem e do Som, sendo reconhecida como parte do legado cultural do cenário teatral, dramaturgo e cinematográfico brasileiro. A exposição incluiu filmes e acervo documental, destacando a reestreia do filme Apassionata em 18 de janeiro de 2023 na Sala de Cinema do MIS. E você, já conhecia a história de Tônia Carreiro? Comenta aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.